Governador, boa noite, tudo bem? Mantendo ainda nessa pauta da segurança com o coronavírus, logo no começo da pandemia, o ex-ministro Mandetta, na ocasião ministro, tinha falado que para combater o coronavírus em comunidades, ele conversaria com traficantes e milicianos. O senhor na ocasião falou que não sabia de nada, que não tinha essa conversa. Mas hoje a gente já vê em algumas comunidades relatos de traficantes obrigando as pessoas a ficar em casa com agressões, etc. A pergunta é como manter em comunidades que o poder público não está presente, manter essas pessoas em casa respeitando os direitos delas, os direitos que elas têm. De circulação, de ir e vir. Isso, exatamente. Bem, esse é um problema grave do estado do Rio de Janeiro. Nós fomos eleitos exatamente porque o estado do Rio de Janeiro tinha três problemas graves, que eu vou dizer em destaque. A questão da segurança, a questão da corrupção e o problema da economia do estado do Rio de Janeiro. Nós, no nosso governo, ano passado, a Polícia Civil ganhou status de secretaria, montou o departamento de combate à lavagem de dinheiro. Foram quase 90 milhões apreendidos de traficantes e milicianos, 555 milicianos que foram presos, foram apreendidos, nos 12 meses, 550 fuzis. E, como eu disse no começo, eu fui eleito acreditando no presidente Bolsonaro de que ele iria ajudar a integrar a Polícia Federal com a Polícia Civil para poder combater o tráfico de armas e de drogas. Senão, nós continuaríamos enxugando gelo como nós estamos enxugando gelo. Nós apreendemos um fuzil, entram 10. E a realidade das comunidades, ela ainda é muito complexa, porque o crime organizado usa a comunidade como escudo e, quando a polícia é chamada para poder fazer qualquer ação, eles atiram na população local. Atiram na polícia, atiram na população local. Então, é o que se chama de narcoterrorismo. É uma situação muito difícil, que somente vai conseguir ser vencida se, como eu te falei, esse plano original, ele estivesse funcionando, apesar de não termos o apoio do governo federal, especialmente do presidente Bolsonaro, que não está cumprindo com o seu programa de governo, nós estamos fazendo a nossa parte. Mas a polícia não pode entrar nessas comunidades porque vai colocar em risco a própria comunidade. Mas existem muitas lideranças na comunidade que nós podemos conversar. Associações de moradores, existem líderes comunitários, que essas são as pessoas que eu falei para o ministro Mandetta que devem ser procuradas. porque elas conhecem a comunidade. A comunidade é muito grande. Existem comunidades do Rio de Janeiro com 100 mil pessoas. Favela da Rocinha, Favela da Maré, Rio das Pedras, são comunidades que têm mais de 100 mil pessoas. Então, o tráfico de drogas ocupa um pequeno espaço nessas comunidades. Agora, no âmbito maior da comunidade, conversar com as associações de moradores, conversar com as lideranças locais, é fundamental para que a gente possa tomar as providências. A CEDAI, como exemplo, está colocando caixa d'água em várias comunidades para poder levar água com mangueira, porque a desordem urbana é muito grande, e consegue, assim, atender essa população. Então, é um problema grave, um problema complexo que não vai ser resolvido com facilidade. Se continuar o governo federal fazendo pouco caso do tráfico de armas, de drogas e da lavagem de dinheiro do tráfico, nós vamos continuar com esse problema em todos os estados.